Hoje eu vou dizer algo que vai virar uma chave para você desbloquear a riqueza. E algo muito simples, mas que a maioria não faz. E por isso a maioria se mantém na pobreza. Eu não sei se você sabe disso, mas existem questões do subconsciente que podem ajudar alguém a ser rico ou a ser pobre. Como? Através das decisões que você faz. Quem tem o subconsciente programado para a riqueza toma decisões que levam para um caminho de prosperidade. E quem tem o subconsciente programado para a pobreza vai acabar se boicotando, tomando decisões que a mantêm sem muitos recursos. Pode observar, muitas vezes duas pessoas nascem na mesma família, na mesma casa, ambos filhos dos mesmos pais, estudando nas mesmas escolas, tendo as mesmas oportunidades. Mas um alcança um enorme sucesso, enquanto o outro não. Existem muitas explicações para isso. Mas a principal delas está na mentalidade. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te explicar como fazer para mudar isso. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Muitas vezes o que acontece com uma pessoa de mentalidade pobre é que ela arranja motivos, pretextos, desculpas para se manter na pobreza. Ela tem a convicção de que ela não vai conseguir ser rica e ela arranja justificativas para a sua crença. Por exemplo, meu sonho é estudar medicina, mas eu jamais conseguiria, porque eu nasci pobre e eu não tenho dinheiro. E como é que uma pessoa de mentalidade abundante iria resolver esse problema? Ela diria, eu quero ser médico, eu vou ser médico e eu vou descobrir uma forma de conseguir cursar medicina. Quando você decide que você vai fazer alguma coisa, isso vem até a sua vida, de uma forma ou outra. A pessoa se abre para as formas como o universo pode possibilitar esse pedido. Ela vai pedir ao universo, universo, me mostre como eu posso pagar a mensalidade. Existe uma bolsa, existe uma forma, eu posso conseguir um trabalho que pague essa mensalidade e que seja compatível com os horários da faculdade? O que é que eu posso fazer? Me mostre. Uma pessoa de mentalidade rica vai decidir que ela vai realizar o seu pedido, atingindo o seu objetivo e ela vai apenas buscar como isso vai acontecer. Já a pessoa de mentalidade pobre, geralmente tem a convicção de que ela não vai conseguir. Ela mesma já decreta, eu nasci pobre, então isso não é para o meu bico. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que o dinheiro acompanha a positividade. Uma mentalidade derrotista afasta o dinheiro. Por exemplo, alguém que diz que tem medo de ter muito dinheiro e aí ser assaltado. Quem tem crença de escassez sempre pensa em desgraça. O pessimismo está associado à insegurança. E a forma de superar a insegurança é pensar em estratégias para reduzir o risco. Assim você vai se tornando mais seguro. Por exemplo, para reduzir o medo de ser rico e aí ser assaltado, o que é que você pode fazer? Ah, se eu for rico, aí eu posso trocar de bairro, eu posso morar em um bairro mais seguro, eu posso também ter um carro blindado, eu posso também contratar uma empresa de vigilância para cuidar da minha casa, eu posso morar em um condomínio fechado. Existem muitas formas de buscar segurança sendo rico, você vai buscar estratégias para vencer o seu medo. Eu, até hoje, não conheci uma única pessoa que fosse pessimista e vitimista e que fosse rica. Isso não existe. Pessoas de sucesso são necessariamente otimistas, confiantes, porque elas acreditam que de uma forma ou de outra aquilo vai vir para a sua vida. É só uma questão de descobrir como isso pode acontecer. Para ser mais otimista, reconheça aquilo que está dando certo na sua vida. O que você deve fazer é reconhecer os pontos positivos e ressaltar as coisas boas que acontecem. E se você acha que você não tem nada a agradecer, então você não está pensando direito. Hoje, todos nós temos muito mais conforto do que os reis da Idade Média. Hoje nós temos água encanada, antibióticos, geladeira, cama box, chuveiro quentinho, celular, internet, ar-condicionado, air fryer. E a gente ainda diz que não tem nada pelo que agradecer. Nós somos uns ingratos, podres de mimados. Então, torne-se consciente sobre isso. Seja grato pelas coisas boas, reconheça o que está dando certo na sua vida. E escolha bem as pessoas ao seu redor. Observe o seu ambiente. Você é influenciado por comportamentos sutis que você às vezes nem nota. Por exemplo, imagine que a pessoa tem um círculo de amigos. E ela vê todo mundo sendo sempre negativo, ácido e chato. Aí ela pensa que isso é normal, porque esse é o ambiente que ela vive. Só que esse dano se infiltra em você. Você acaba também se tornando alguém negativo, ácido, reclamão. Você pensa que se todo mundo faz isso é porque é assim. O pessimista, ele se considera um realista. Cuidado com quem você anda, porque isso passa a fazer parte da sua realidade. Se você anda com bandidos, você vai passar a achar o banditismo algo normal. Se você anda com desonestos, você vai passar a achar a desonestidade algo normal. Então, escolha bem as suas amizades, porque o ambiente vai te modular. Quer você perceber isso, quer não. Escolha amizades que te influenciem positivamente. Pessoas otimistas, honestas, generosas, prestativas. Pessoas que queiram construir algo de positivo em suas vidas. E isso vale também especialmente para relacionamento. A pessoa com quem você se casa é uma das decisões mais importantes da sua vida. E isso se não for a mais importante. Ela pode ser alguém que te impulsiona para cima, ou que te puxa para baixo. Tenha sabedoria nessa decisão. Escolha bem. Muitas pessoas não escolhem verdadeiramente. Elas simplesmente vão deixando rolar. Ah, eu nem gosto tanto assim dele. Mas, por enquanto, eu vou levando. Só que aí o tempo passa. E o que era provisório vira permanente. Qual é a vida que você quer para daqui cinco anos? E de que forma aquilo que você tem feito hoje vai afetar a sua vida daqui cinco anos? Qual é o tipo de relacionamento que você quer? Hoje você está se relacionando com alguém bacana? Alguém comprometido? Responsável? Ou com um traste? E se você engravidar dele? Você acha que esse cara pode ser um bom pai? Ou ele vai terminar com você? Porque, ai, ter um filho é muito complicado. Eu não estou pronta para isso. E você ainda vai ter que implorar na justiça por uma pensão de trezentos reais. Ok? Eu sei que, às vezes, a gente não consegue prever essas coisas. Mas, seja sincera. Onde você imagina o seu relacionamento daqui cinco anos? Como você se enxerga ao lado dessa pessoa? E você deve ter esse pensamento também sobre a sua vida financeira. Onde você se vê daqui cinco anos? Onde você quer estar na sua carreira? Qual é a decisão que você quer para a sua vida? E você acha que você está indo para lá? Perceba quanta coisa eu falei nesse vídeo. E tudo gira em torno da sua mentalidade. Das decisões que você toma na sua vida. Quem tem uma mentalidade de riqueza vai tomar decisões que levam para um caminho de prosperidade. E quem tem o subconsciente programado para a pobreza vai acabar se boicotando. Tomando decisões que a mantém em uma vida de escassez. Para você limpar essa mentalidade, eu recomendo muito que você assista aos outros vídeos aqui do canal. Em que eu falo sobre prosperidade. Eu tenho vários vídeos. Assista. Faça maratona. Assiste a Flix nos conteúdos do canal. Tem muita coisa para te ajudar a mudar a sua mentalidade. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até. Tchau. Tchau.